É uma campanha de CRESS, de Grêmio Dental CRESS, que tem três comerciais que são, além de muito precisos, na linha que fecha esses comerciais, porque tem uma frase muito simples e muito criativa, mas sobretudo pela forma inteira como esse assunto acontece, é um jeito muito inusitado e muito diferente para essa categoria. O que é isso? É um prenup. Você está brincando? Esse é meu advogado. Nós temos um advogado? Não, ele é meu advogado. É porque eu sou muito melhor de você? Não, é porque minha família é muito riqueza do que você. Nós não confiamos você, Karen. In there. Ei, o que você está fazendo? Eu estou a dar acação da playground. Por quê? Nós vamos construir um novo power station. O que? A power station. Eles fazem todos os tipos de ruas. E a smoke. É incrível. Can we play lá? Se você pode ir ao lado da frente. E aí? E aí?